Querido aguardo um bocado, que eu não quero ser pisado Que aquilo que eu passei, ainda passo e passo ao lado Porque agora eu estou sozinho e não preciso de ninguém Só quer ver o meu caminho sem lembrar que um dia amei Mas por mim está tudo bem, porque se calhar não consegui As canções perto onde cheguei, admito que errei Joguem já as pedras, talvez eu tropecei Mas aprendi que as minhas quedas, e aí eu tenho problemas Quem é que não os tens é para foder a nossa cena Os teus não contam também, se calhar não fazem parte Porque não encontro nenhum defeito, ora bem Eu já vou tarde, o meu passado não foi perfeito Vou ser sincero, diga aqui o quanto amava Das leites que eu esperei, até termos a nossa casa Porque os dias foram muitos, mas encontraste uma saída Não vejo traço pelas, apesar de teres uma cara linda E sim dá, para pôr aqui tudo o que sinto Eu não minto pá, fui para contar a minha história Erguei mais a moral e largar toda aquela escória A glória já não me passa pela cabeça E por mais que eu esteja em baixo, eu vou erguer-me da certeza E vai, que eu já não te quero mais E aprendi que na vida os únicos que nos amam são os pais E gais, se pensas que me enganas, com tangas Despenso, que eu estou tranquilo com bacanas E penso que a vida é tão bela, se sei e zelezo E ela é tão bela, se não olhar-me só quer uma vida bela Pensa-me como a Mandela, a poesia acende a uela Dá-me aqui mais uma tela, que eu escrevo uma história bela Encantado tipo nela, gostei mas não senti nela Só quero uma vida bela, deixa aqui um Storyteller Só quero uma vida bela, pensa-me como a Mandela A poesia acende a uela, dá-me aqui mais uma tela Que eu escrevo uma história bela, encantado tipo nela Gostei mas não senti nela, só quero uma vida bela Deixa aqui um Storyteller Deixa aqui um Storyteller Deixa aqui um Storyteller Deixa aqui um Storyteller Descardo que eu vou, sei que eu sou e estou Plaga-me em tu, oh, diz que nunca errou Descardo que eu vou, sei que eu sou e estou Plaga-me em tu, oh, diz que nunca errou E a minha mente já não combina com nenhum tipo de rotina Tenho dias que estão em baixo, outros no topo da colina Mas já ninguém me tira esta vontade com que cresci Alimentado de comprimidos para o futuro contribuir E sobre aquilo que falei, na verdade, que se foda Que enquanto eu estou a bolir eu vejo a malta sempre no boda E eu não vim à toa, vi mostrar o andamento Fazer ouvir a voz e diz chaves tipo cimento Confesso, não tive uma vida fácil, é básica, entende Que é trágico pensar só na bagagem presente Que aquilo que vem de trás tornou-me no que vês à frente Então segue só o caminho, toma fudei para toda a gente Estou construído tudo sozinho, mesmo sabendo que estava doente Porque a mente não descansa, a minha vida balança E a conversa do Covid a minha cabeça já me cansa Que eu só quero alívio e deixar tudo bem claro Está no meu sósido e não pensar se já está pago, é claro Quero uma vida estável, como a dama, sem drama Também é um pouco fama, que eu já estive na lama E não andei por cima disso, não viste, é triste Não sabes a verdade, não fales, capis Só ouço muito lixo, cantado por gente burra Querem fazer som fácil, só não estraguem a cultura Só quero uma vida bela, pensa-me como ao Mandela A poesia acenda o ela, dá-me aqui mais uma tela Que eu escrevo com uma história bela, encantado de tipo nela Gostei-me, não senti nela só quero uma vida beau Deixar aqui um storytella Só quero uma vida bela, pensa-me como ao Mandela A poesia acenda o ela, dá-me aqui mais uma tela Que eu escrevo com uma história bela, encantado de tipo nela Gostei mas não senti nela, só quero uma vida boa Deixar aqui um Storyteller Deixar aqui um Storyteller Deixar aqui um Storyteller Deixar aqui um Storyteller Chegando, sei que eu sou e tu Lá caminhou, diz que não te errou Chegando, sei que eu sou e tu Lá caminhou, diz que não te errou Chegando, sei que eu sou e tu